Oba, tudo bom? E bem-vindos de volta do Barinhavisek, vamos continuar aqui na saga dos desafios E o desafio da vez é, mano, quando a vida te dá limões, e olha lá, limães ou limãos? Limões, limães, limães, e aí limães, e aí a gente tem muito limão, e mano, eu acho que é isso só A gente começa com o Lemon Mishap, que é esse meu itemzinho de barra de espaço, que vai carregar toda a sala Porque a gente tem itens que faz ele carregar toda a sala, que como vocês podem ver ali, o 9V O 9V, o que ele faz? Quando você usa o item, ele diminui uma carga do seu item, é isso que ele faz E a gente tem The Habit também, o que The Habit faz? The Habit, que é o negocinho da freira Vocês podem ver que eu tô com uma roupinha de freira, lindo, mano, lindo, maravilhoso E, o que ele faz? Ele, quando eu tô mudando, ele vai recarregar meu item Então, quando a vila, quando a vida te dá limões, você, mano, limões ou limãos, mano, eu não sei, na real Eu não faço a menor ideia É, o meu português, o português não é o meu forte, não é a minha melhor Matéria Mas eu acho que não tem sala do item, mas sabe como é, né? O esquema de challenge é se... não, isso aqui não é sala secreta, fui burro Fui burro, não pode ter sala secreta do lado de sala de boss É uma regra, a regra é clara, não pode ter E eu, de qualquer jeito, tentei botar ali igual um imbecil que eu sou Mas tudo bem, tudo bem, não tem problema Então, não tem sala do item nesse challenge Então, é shop, boss, rala Shop, boss, rala E o objetivo desse desafio ali, como vocês podem ver, pelo pezinho ali embaixo das minhas chaves Ali significa que é o quê? É pé da mãe, mano É o pezinho da mãe A gente só tem que matar o pezinho da mãe, é suave É bem tranquilo Vai ser um challenge bem rápido Até porque, limão mishap é um item Quando você dá uma mijadinha no chão ali É, ele dá muito dano E por que que eu não tô usando aqui nesse boss? Porque, sinceramente Ele tá voando, mano Se eu mijar no chão aqui, não vai dar dano nele, olha lá Mijão, olha o mijão, olha o mijão Tudo bem, mano, foi mal, escapuliu De vez em quando, mano Quem nunca se mijou, né? Quem nunca se mijou? Comenta aí, eu nunca, se você nunca se mijou, mano Todo mundo já se mijou, é impossível Impossível É isso, tá, matamos o faminho Pegamos aqui o cubo de carne E, mano, vou só dar meu fora aqui desse andar Já era Nunca mais Eu volto naquele lugar Tudo bem, cellar 2 Agora a gente não pode tomar dano de coração vermelho Porque vocês já sabem o esquema A gente quer pegar o nosso pacto O pacto Mano, a gente quer fazer um acordo aí com o satã Falar, ó, satã, você me deixa mais forte Eu te dou um pouco de vida Um pouco do meu sangue de virgem, mano E é tudo que você precisa, não é isso? Não é exatamente disso que você precisa, mano Tudo bem, vamos dar uma Estourada aqui Pou Pou Nas TNTs Pode ter uma coisa interessante do outro lado Mas não tinha, mano Toda a concentração foi em vão E como... Não acredito Tomei pro fogo, mano O que que eu... O que eu poderia fazer, né? Eu nem vi Eu nem vi o tiro Eu só tomei, né? Essa sala aqui é pura sorte, mano Ou você vai, ou você vai É isso, não tem muito o que fazer Acabei tomando dano de bobo Já que eu já tomei o dano Eu vou entrar ali na Cursed Room Antes de fazer o boss Por que, mano? Por que, né? Porque pode ser interessante aqui Ó, olha a play Yes Ah, outra, mano Não, parou E agora eu vou aproveitar Vou entrar no shop Que eu tenho uma graninha Ver se eu compro um coração de prata Ah, tem ali um coraçãozinho de prata Mano, eu vou falar coração de prata mesmo Mesmo, mesmo Eu não ligo se você não gosta Se você gosta, se você não gosta Não interessa, tá me ouvindo? Não me interessa Eu vou falar coração de prata E acabou Valeu? Tudo bem com vocês? Isso? Espero que esteja tudo bem Então eu só vou Espero que seja um boss Que eu possa usar o meu mijo Ó, a gente mijou aqui E o pino Ih, nossa Engolido Engolido pelo mijo Nossa, e ainda veio Ainda veio PJs Que eu não precisava então Do meu coraçãozinho de prata Nossa, mas olha o que é Que sacanagem Eu vou tentar fazer um deles pagar Pelo menos Vai, paga aí Paga aí, doidão Essa pílula eu não vou tomar Pílula ou pílula, né? Nossa, eu joguei mal Aí eu joguei mal Espera Caramba, não pagou Será que eu tomo? Vou ter que tomar, né? Primeiro eu vou pegar isso aqui Lost Cork Uncorked Eu não sei muito bem o que faz Friends to the end Tudo bem Friends to the end Acho que eu vou gastar uns Coraçõezinhos de prata, hein? Vamos lá Opa Ó Isso aqui Não, experimentam Não Não, mas foi bom Foi bom, vai Eu perdi um de vida ali Mas foi bom Eu vou gastar mais um pouquinho De coração aqui nesse cara Só nesse cabra aqui Vai, vamos lá Vamos lá Só mais um pouquinho Vou ficar com dois Coraçõezinhos Não preciso Porque ele me deu Cafeína Cafeína, pílula E eu vou tomar Essa pílula aqui também Ou pílula Speed down Não A gente pegou cafeína Que foi um speed up Mas aí Tomou um speed down Vamos lá Vamos ficar até com dois Eu aceito ficar com dois corações Eu aceito fazer essa play Eu confio nas minhas habilidades Olha E veio Momoscoen Purse Então a gente já tirou Vários itens horrorosos Das nossas piscimas Infestado Será, mano? Será que eu tô infestado? Puberdade é bom Luck down Meu Deus, mano Só O suco da lama Eu vou dar meu fora daqui Eu não quero mais saber Eu realmente não aguento mais Vamos lá Flooded Caves Flooded Caves é mais difícilzinho Do que caves normal, mano Mas tá suave Pelo menos não é catacumba Na verdade eu não sei O que eu acho mais difícil As catacumba que pariu Ou Calma Aí Eu não sei se eu acho As catacumbas mais difíceis Ou Flooded Caves Nossa, olha como vai O lemon mishap Na Flooded Caves, mano Quebrado Ficou enorme na Flooded Caves Porque o mijo Se dissolve Na água Ó, vou usar Nossa, olha Nossa, mano Fica quebradíssimo, mano Lemon Party É a pílula que a gente começa Nesse challenge Ela é Ela é tipo um lemon mishap Só que maior, né E fica quebrado Em Flooded Caves, mano Eu vou usar aqui Que talvez pegue nos dois Não, só pegou em um, mano E eu posso usar de novo Eu errei Eu errei Fiquei com medo de chegar perto Eu tenho que jogar mais cautelosamente Porque eu não quero morrer, mano Eu não quero mais ficar tomando dano de bobo Vou usar aqui Nesses cabras Tudo bem E aí Aí você morre E você Cuidado Nossa, mano Eu pensei que eu fosse tomar Eu juro que eu pensei Aí, tudo bem Carta O mágico Temos o mágico Eu vou fazer, mano Vou usar meu mágico Vou usar aqui meu lemon Why, mano? E ele ficou grande também Eu vou usar Bad gas, mano Bad gas é triste Ó, vou usar Vou usar Usei Ah, ele quase nasceu no mijo Imagina se ele tivesse nascido No xixi Será que é bom Será que é melhor parar de falar mijo? Falar xixi? É melhor? Não sei, mano Tem gente que prefere, né? Tem certas pessoas aí Que preferem Ai, usei Usei sem querer Usei no pânico Vamos ver se tem um coraçãozinho aqui Pra eu comprar Claro que tem, mano É claro que tem um coraçãozinho Comprei um coraçãozinho Tô safe Tô safezera Safezada Eu tenho bomba Deixa eu ver se isso aqui pode ser uma sala secreta Pode ali Pode aqui Não, aqui não pode Mas pode ser em cima Será que nesse aqui de cima é uma sala secreta? Ó, aqui pode ser Vamos dar uma conferida Vai, a gente não tem tanta bomba assim Ó, aqui pode ser uma sala secreta, mano Ai, fui ruim Nossa Eu não sei pra que eu voltei Hum, mano Aí não, hein Aí eu não gostei Não valeu a pena Não valeu a pena Eu vou tentar estourar uma mosca aqui nesse cabra Agora Calma Calma Agora Não Não Agora Ui, mano Que nervoso Que nervoso Calma Eu não quero gastar uma bomba pra estourar ele Mas Pode ser que venha um Aí, consegui Não veio nada Não veio nada Tudo isso pra quê? Eu não vou mais matar esses caras, mano Vou ralar Tudo bem Achei uma sala secreta Não tinha nada Foi um grande desperdício de tempo Perda de tempo total Esses caras aqui São ardilosos Faleça Morra Não Aí Ui, cuidado, mano Será que eu entro aqui agora, mano? Acho que eu vou entrar, vai Vou dar minha entradinha Ui Entrei Vamos já Fazer um xixi, na real Minjar não Xixi O que temos aqui? Bad gas E friends Till the end Uma voz do narrador Que fala as cartas e as pírolas, mano Eu fico triste quando ele não fala Estraga o meu dia Acaba com o meu dia Quando ele não fala Mas tudo bem Eu posso usar em toda sala, né? Eu tô guardando e não usando em algumas salas Lucky Lucky Mas eu posso usar em todas as salas O que é ótimo pra mim E ainda bem que ele tá enorme Olha só como ele tá gigantesco Do tamanho do Nossa, quase tomei Se não fosse meu cubão de carne aqui, mano Cubão de carne delicioso Tudo bem Vamos entrar aqui, então Com Gertie Jr Tamanho do Gertie Jr, mano É você Mano, é você não tomar dano Essa é a manha Mas eu tomei Foi uma ótima dica, né? Pra você ganhar o jogo, mano É só você não tomar dano É isso É só você dar dano no inimigo Sem que você tome dano E aí você ganha o jogo É fácil, né? Simples assim Nossa, Curse of the Lost E Catacumba Vou botar aqui Mas só nasceu o inimigo que voa, mano Opa Ué, mas tá enorme de qualquer jeito Por que que tá enorme? Não entendi Por que que tá enorme assim? Não era pra ser tão grande assim Um Lemon Mishap, mano Será que é uma sinergia Quando você usa Lemon Party Depois de Lemon Mishap E aí fica enorme? Não sei, na real Eu só sei que eu vou dormir aqui, mano Deixa eu dormir Caraca, o jogo não deixou dormir Eu vou matar esse rapaz Morra Ah, me deu vida Eu não queria vida Tudo bem Não tem problema Vida nunca faz mal Nunca é ruim Morre tu aí Mas não Eu vou ter que botar uma bomba aqui Nossa Olha a... Nossa, essa foi a melhor bomba da minha vida Essa foi a melhor bomba da minha vida Eu acho que eu nunca tive tanto valor numa bomba assim Olha lá Mingei Quer dizer, fiz xixi Tudo bem Tô aqui Vou fazer um xixizinho Suave ali Você entra na sala A primeira coisa que você faz é um xixi, mano Você tem que esvaziar a bexiga Tá apertado Bebeu muita água Bebam água Agora, imediatamente Assim que essa sala acabar Vou beber água, mano Calma Calma Passei o cubão nele Ó, vou beber uma aguinha, ó Ah, gourmet, hein A aguinha gostosinha Entrei aqui O que que temos? Tudo bem Nove vidas Uau Eu vou fazer a play com a bomba Na verdade, eu vou tentar Nossa, não deu Vida Nossa, era vida, mano Mas eu peguei aqui nove vidas Tudo bem Mas encheu Encheu meu coraçãozinho Então tô safe Encheu meu coraçãozinho de osso Eu não acho que eu... Não, eu não vou tentar isso aqui, não Eu já tô completamente perdido nesse andar Eu não sei vocês Mas eu tô extremamente perdido Esse cara ali tem que ir, mano Esse cara aqui tem que ralar Aí, foi Porque ele revive, mano Aquele é o campeão vermelho O campeão vermelho como é que funciona? Se ele é um campeão vermelho Ele vai virar uma gosma E aí você tem que finalizar essa gosma Nossa Se você não finalizar a gosma Ele volta Ele volta à vida Ele renasce da própria gosma E aí ele fica pra sempre vivo Se você não conseguir terminar Ele antes dele reviver da gosminha O que não é muito difícil reviver ele Antes que ele volte da gosminha A não ser que seja um inimigo Que spawne mais inimigos E aí você fica preocupado Em matar os inimigos que ele spawnou E aí, mano Já viu, né? Fica no ciclo infinito Estassunas Monkey Spaw Ah não, acho que é Lost Cork É Lost Cork, mano Nossa, quebrado Lost Cork Ela dá um efeito Que melhora a sua creep E aí, mano Eu tive sorte de ter dropado Esse trinket Que tá melhorando muito Aqui o meu O meu item Que é o tema da run, né? Opa Opa Nossa Quem joga, joga, mano Quem viu essa play aqui Viu Quem não viu É só voltar o vídeo pra ver Porque foi linda Foi Ah, e aí eu vou lá e tomo dano, mano Tinha sido a sala perfeita Até eu ter tomado dano Aproveitar que eu sou rapidinho E de uma vez ali Apertar o botão Deixa eu apertar o seu botão Nossa, olé Ah, mas é eles que foram melhores Opa Calma É muito ruim essas salas, mano Tá vindo muito inimigo que voa Eu não tô conseguindo usar o meu item Tô meio chateado Vai, dropa uma moedinha Não dropou moeda, mano Mas eu vou entrar no shopping de qualquer jeito Vai, eu tô com bomba Não veio, mano Eu não tô acreditando Não veio uma única moeda Pra eu comprar um coraçãozinho Eu tô numa situação Meio delicada aqui Eu não vou mentir A situação tá meio Opa Opa Nossa, mano Oh, Lemon Misharp Com Lost Cork É uma boa combinação Eu não tinha parado pra pensar nisso Aprendendo, vivendo e aprendendo Todos os dias, né O canal do JV também é cultura Oh, morreu Não, o cara me empurrou, mano O cara de pedra me empurrou no outro cara Eu preciso de um Preciso de um coração vermelho Qualquer um Não, não, não Eu vou ter que ir atrás do coração vermelho Porque meu coração de osso ali tá vazio agora E eu não posso perder ele Se bem que essa sala é perigosa Eu quase tomei Se não fosse meu cubão de carne Eu tinha tomado Mas eu acho que deve ter um coração vermelho por aqui, mano Não é possível Aqui Mas será que tem mais? Não Nossa, que coisa horrível Eu não vou fazer essa sala nem a pau Adeus Ralei Caguei, mano Caguei no pau mesmo Corri Fugi Olha o cagão Corri mesmo Não tenho vergonha De admitir E aqui O que que tem aqui? Nada Aqui no arcade Olha só No arcade Vambora então Deixa eu ver se aqui tem uma moeda Deixa eu ver se um desses caras aqui me dropa uma moeda Vou estourar esse aqui que eu estou dois de uma vez Pou Duas moedas Duas moedas de ouro Muito obrigado pelas moedinhas, mano E agora eu vou dar meu fora daqui Vou ralar Adeus Vou embora Eu acho que é pra cá Não tenho certeza, mano Eu não lembro É aqui que minha memória me falha, mano Me falha Me falha Eu não sei falar Acho que eu vou tentar estourar isso aqui, ó Podia ter vindo um Magic Mush, hein Podia ter vindo um Magic Mushzera Mas não veio Infelizmente, ó Pau Tal Adeus Essa sala é muito fácil, mano Você viu ela, você vai Você não pode ter medo de ir nela Essa é a manha Não, sem cuspir Sem cuspir Sem cuspinho Ô Agora bomba Pra acertar os dois Beleza Agora eu vou meter aqui o cubo Olha o cubo Nossa Quem joga, joga Eu vou pegar The Nail Diga a Deus Não, na verdade eu não vou pegar The Nail Por que que eu não vou pegar The Nail? The Nail é um ótimo Nossa Eu pensei que fosse tomar The Nail é um ótimo item É um item top tira aí Porque a cada seis salas Você vai ganhar um coração de prata, mano A cada seis salas que tem inimigos, né Ah, ele vai rodar Nossa, tomei Caramba, Krampus Tomei mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Apanhei do Krampus Não tenho vergonha de admitir Que eu apanhei do Krampus Mas eu consegui muita grana Eu acho que eu vou dar uma ida no shopping, mano Eu realmente não lembro Que que tem Mas eu não vou pegar The Nail Porque é o tema do desafio, mano Pô, eu vou largar o item do desafio É literalmente o desafio E eu não, não Não vou Hum O nome do desafio É quando a vida te dá limões E aí eu jogo meu limão fora Limões ou limãos Eu não sei, mano Não me julguem, por favor Eu imploro Na verdade pode me julgar Não importa Não importa Com nada na vida É Não, mentira Tá, mas Onde que é o shopping? Acho que é pra cá Será? Pra cá? Não? Tô perdidaço, mano Curse of the Lost É isso, eu vou só ralar, então Vou dar meu fora Não quero saber Eu acho que é pra cá Peraí Isso Eu lembro dessa sala Que tem as três pílulas Que eu não quero nem saber Pílula ou pílula, né? Dependendo de como você fala aí Não, aqui eu não tinha visto Eu pensei, pensei Pensei em sonhar Que aqui poderia ser o shopping Mas não era, mano Infelizmente Morra Morra você Agora eu tenho que ficar longe Porque eu peguei Lamp of Coal E eu não tô explicando os itens, né? Mas esses itens que eu tô pegando São meio que auto-explicativos Eu não expliquei o Divorce Papers O Divorce Papers foi o que me deu O coraçãozinho de osso ali Que eu tô até agora Coração de osso Um dos melhores corações aí do jogo E Divorce Papers também dá um Tears Up Que faz eu atirar mais rápido Eu peguei também Nine Lives Que só me deixou com um coração vermelho Por isso que Quando eu peguei minha vida sumiu Lamp of Coal é Quanto mais o meu tiro viajar Mais dano ele vai dar Bebi uma aguinha aqui Você deveria ter Olha essa sala Que maravilha Mas não veio, mano Porque eu sou azarado Aí, veio Será que eu gasto a última aqui? Acho que eu vou gastar, hein? Vou gastar ali Tudo bem Tudo bem Foi bom Foi boa a sala Essa sala é linda, mano Linda Azulona Gostosinha E olha, mano Tá gostoso pra caramba Essa sinergia que eu tô Eu não ia trocar pela Nail, tá ligado? A Nail é um item bom Nail quando você usa Você ganha um coração de prata E você ganha mais dano Pela sala que você usou E eu não tenho Bomba pra gastar aqui, mano Mas tipo Eu ia gastar O desafio, mano Tipo, olha a sinergia que eu tô Olha que da hora que tá a run E eu ia só gastar pra Garantir a run Não, não, não Que garantir a run Não preciso garantir nada Minha run já tá garantida Porque eu sou bom demais Minha habilidade garante minha run Tá vendo, ó Nossa Usei o cubão ali Propositalmente Foi proposital o meu cubo Morra Eu não consigo pegar esse coração Tudo bem Pelo menos nesse andar A gente consegue ver o mapa Ai, cuidado, mano Que que é isso aqui? Luckdown Luckdown Não quero saber de luckdown Pula aí no meu xixi Seus otários Foi boa a play, hein? Eu esperei eles pularem Quando eles pularam Eu fiz o xixi Xixi tático Mano Ai, cuidado Opa Nossa Eu fiquei com medo Eu fiquei com muito medo ali Não acredito Que eu não tomei dano nessa sala Essa é uma das salas Mais ardilosas aí De todos os tempos, né? Tranquila Essa aqui foi suave O carinha ali me sugando E aí, vocês vão pular? Pulou, né? Otário Hein? E aí? O cara é otário, mano Tentando me pular em cima de mim, mano Cai em cima do meu cucuruto Da minha cabecinha Do meu coquinho Jamais Ninguém mexe no meu coquinho Pig bank, mano Pig bank meio ruim Tô em depth zoom Ainda tem mais um shopping no jogo Vou pegar essa bomba aqui E vou voltar ali naquela tetinha Que tinha, mano Tetinha Que é a tinted rock Que é a pedra marcada Opa, peraí Era aqui? Não, não, não Era mais pra cá Era mais? Caramba, era longe Não lembro de ser tão longe assim, mano Ou era no outro andar Eu não sei mais de nada Ah, tudo isso pra um coraçãozinho, mano Tudo bem, tudo bem Coração é bom Não tô reclamando Não tô reclamando Longe disso Longe disso Eu amo um coraçãozinho de prata É bem gourmezola Gourmezera Peguei essa mania do vecino De falar gourmet, mano Por quê, né? Por quê? Mas é uma boa gíria Eu juro que é uma boa gíria Falar gourmet Quando significa que uma coisa é boa Ah, mano Tomei Toma, então Mais xixi Deixar achá-la Achá-la Deixar achá-la toda laranja Laranja não Amarela Amarela ou verde? Eu não sei Eu sou daltônico Eu não sei se isso aqui é amarelo ou é verde Opa Aí, já foi Não faz sentido ser verde, né? Se é xixi Então é amarelo Eu acho Assim, não sei Posso estar falando besteira aqui Bombinha Vamos matar the cage In the cage In the cage Ui Que medo Isso, venha Para o xixi Venha Nossa, eu tô com pouquíssimo dano, mano Essa run Essa run não tá ruim Mas também não tá boa Ela tem potencial Mas tá faltando alguma Nossa Que lama Olha isso Como é que desvia desse ataque, mano? O ataque me segue pra sempre Olha só Não dá Todas as vezes que ele usou Eu tomei Toma aí Otário Fica no xixi Tomei muito dano dele Olha lá Mais tears up Esse tem que dar tears up HP up E shot speed down Shot speed é a velocidade Com que meu tiro Com que meu tiro viaja no plano No plano existencial de Isaac, mano Eu tenho muita vida Eu não consigo entrar nessa sala Tudo bem Vou usar aqui meu xixi Morre Oi Esse campeão azul ali Azul é roxo Eu não sei se ele é azul ou roxo Ele sempre vai explodir em tiros Em todas as direções Opa E aqui também Suave Essa sala foi tranquila, mano Eu já sei dessa pílula Speed down Speed down Eu não quero saber de speed down, mano Eu mijei ali e saí dali Eu tenho que ficar aqui Eu tenho que confiar no mijo No xixi, quero dizer Nossa, minha voz Eu tenho que confiar Em el xixi Esse É o esquema Ó lá Confia no xixi Confia no pips Mano, Lost Cork Foi um ótimo achado Pra essa run, hein Lost Cork Fez a função Lembro que o mishap Ia ser muito superior Se ele fosse normalmente Desse tamanho, não é não Ele ia ser um item Que você ia poder pegar Você ia poder considerar Pegar ele Mas como ele Sem esse Sem esse trinket É horrível É literalmente uma lama Ah, eu acho que não Acho que não vale a pena Nem considerar ele Mas eu tô com ele Só porque é um challenge Né, mano É o desafio E a gente tem que Aceitar o desafio E ir na onda do desafio, mano Segue a onda do desafio Oh Que medo, mano Uma bomba trollzera Ali em cima de mim Desnecessário, hein, jogo Desnesse Foi bem desnesse Isso daí que você fez Eu vou entrar aqui Nessa sala Na cursed room Oh Rosário Três corações Ainda vou matar um anjo Caramba O anjo não teve dó De mim, mano Ai, tomei Tô tentando usar ali Meu cubão, mano Meu cubão de carne Que dá muito dano Nossa, ainda ganhei O coração que eu perdi Na luta do anjo De volta Perfeito Foi ótimo Aquela sala Pra mim, mano E é exatamente Por isso que você deve Ir nas cursed rooms Eu juro que vale 100% a pena Ficar indo nelas Porque as vezes Tem item de graça Você só precisa Tomar um daninho De coração É tranquilo, mano Nossa, tomei Toma então Eu faço xixi Se me acerta Eu faço xixi, mano De medo O cara Tomou dano Fez xixi Opa Cuidado com os cérebros Nossa Aí a boomfly Foi todas as boomflies Já foram embora Watch battery ali É gostosinho Mas eu não quero E eu vou pegar aqui O champion belt Que vai me dar damage up E vai fazer aparecerem Mais inimigos Que são campeões No mapa Os inimigos campeões São aqueles que são mais fortes Que dão um coração inteiro De dano E também Tem Propriedades diferentes Todo campeão tem uma propriedade diferente Dependendo da sua cor, né Cada cor significa uma coisa Ui Calma Eu tô tentando Atrair eles Pro meu xixi Ó lá Ficou no xixi Otário Otário E agora é a mãe Finalmente Chegamos Eu vou usar The Empress Que é uma carta Que aumenta o meu dano E ela pisou no xixi Otária E aí Não vai mais pisar, mãe? Isso aqui Não pisou, né? Tudo bem Cadê pisou? Pisou agora Quando ela pisa A gente passa o cubão Lembrando que O pé da mãe Não dá dano de contato, mano Então você pode encostar nele O tanto que você quiser Ele só dá dano na queda Que conta como uma explosão Se você tiver imunidade A explosão É impossível Tomar dano Do pé da mãe É isso É uma maravilha Saber disso, hein? Diz aí E a gente encosta o cubão nela Deliciosamente Vou matar Com o cubão Eu ia matar com o cubão Mas não deu, mano Só veio a negativa Bambam Negativa Mas é isso, mano Pegamos o nosso troféu Terminamos o challenge Uma carta contra a humanidade Apareceu E carta contra a humanidade É uma carta bem da hora, mano Dá pra fazer umas plays Bem sensacionais Sensacionais E o próximo desafio É beans E é Mas é isso A gente vai fazer o beans No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem o esquema E eu vejo vocês no próximo vídeo É nóis, valeu Falou, um abraço Tchau